Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos para mais uma dica de truques, mais três dicas e três truques de make. Espero muito que vocês gostem, clica muito, muito, muito aí em gostei. Cadê vocês clicando em gostei nos últimos vídeos, hein gente? Não tá engajando? Olha que eu quero ver vocês engajando esse quadro. E se é novo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, beleza? Belezinha. Tô sem make porque hoje teremos testes, uns testes aí, não vou dar spoiler não. Então, bora lá conferir as dicas e os truques dessa semana. A primeira dica é uma dica que eu vi há bastante tempo e uma seguidora também comentou no último vídeo, que é usar o pó antes da base. Eu vi a Nick Tutorials fazendo isso, Tutorials. O que que essa dica faz? Com que a pele dura demais, eu fico tão oleosa porque você passou o pó e depois a base. Sim, gente, dá pra fazer isso. Meu Deus, não fiquem loucas. Então, eu vou fazer pra ver se funciona, se dá pra espalhar a base, se ela não abre nem nada, porque minha pele é normal a seca. Então, tipo, testar, ver se vai ficar mais oleosa durante o dia, essa dica eu não vou conseguir por conta disso. Mas vamos ver se dá certo passar o pó antes da base. E muitas pessoas dizem que dá esse efeito aí que eu falei pra vocês. Então, eu vou vir com o pó translúcido, ó. Esse pó aqui é o da Playboy. E eu vou passar desse lado aqui. Daí, o outro lado eu vou... É muito estranho, gente. Deixa eu dar mais um. Aí, o outro lado eu vou fazer normal só pra vocês, pra ver se a gente vê alguma diferença. E também no vídeo da Nick Tutorials, ela diz que fecha mais os poros. Não sei, a pele... Hum, parece mesmo, dá tipo um blur, sabe? Não sei se vocês conseguem ver. Entrem na minha alma. Ó, aqui tá o pó. Vamos passar a base. Vou passar uma base bem líquida, que é essa aqui da Katarina Hill. Achei. Vou apanhar um pouquinho. Ai, meu Deus. Dá certo, gente. Dizem também que deixa a base mais mate. Obviamente, segura mais a oleosidade da pele. Porque o pó suga a base, tipo, de baixo para cima. Achei que a base ficou com uma cobertura maior. Vou passar desse outro lado aqui, sem nada. Ó, só pra gente ver. Aqui a base tá bem mais fina. Essa base, ela tem cobertura. Mas eu senti que desse outro lado aqui, ó, a base ficou mais grossa. Não sei, também tô na dúvida. Eis a questão. Mas tá certo. Agora, saber... Eu sinto que aqui tá mais... Tá muito mais mate. Aqui tá bem mais molhado. Por mais que eu passei agora. Essa base, ela é mais molhada. Aqui, ela tá mais seca. Uhum. Tá mais seca. Então, essa dica funciona. Deixa a base mais mate. Acho que pra quem tem pele oleosa, essa dica deve ser muito boa. Até sem aí em casa. Até sem a duração. Porque, como eu falei, não tem como ficar 24 horas. Eu vim ver se ia dar certo. Deu certo. As minhas impressões é que a pele parece que fica um pouco mais lisa. Essa base fica um pouco mais coberta. E aqui ela tá mais úmida, mais brilhosa. E aqui não. Tá mais mate. Acho que vocês conseguem notar isso, né? Aqui tá mais mate. Aqui tá mais brilhosa. Até que parece que tá com menos cobertura. Mas não tá, não. Tá bem igual. Só tá mais seco. Dá pra ver que tá mais seco. Bem mais seco. Enfim. Vou tirar aqui. Vamos para a nossa segunda dica. É para preencher as canicelhas com o que, gente? Corretivo. Tem maquiadora que fazia isso. Usava o corretivo da Criolã. Acho que é o D13. Que ele era bem cinza. Enfim. Então tem muita gente, pelo clarinho, que usava o corretivo pastoso. Sabe? Tipo o corretivo da Maquia também. Eu nunca fiz isso. Então eu vou testar aqui com vocês. Eu sei que até que dá. Olha isso, né? Enfim. Porque tem gente que usava. Só não sei quem que inventou isso. Enfim. Pra deixar créditos. Porém, eu não tenho nenhum pastoso aqui. Mas eu vou usar esse. Aqui é um tom bem marrom, bem fechado, bem escuro. Que é da Visela. É um N12. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou pegar bem pouquinho no pincel chanfradinho. Vou tirar aqui o excesso. Olha na mão. O tom dele é bem bonito. E eu vou preencher minha sobrancelha. E o pior é que eu acho que vai dar certo. Lógico que eu tô sem a pele, sem nada. E fica estranho sem a maquiagem, sem o contexto. Mas vai dar certo. Não vai ficar escuro, não. Ah, eu abaixei a luz naquela hora, né? Deixa eu aumentar aqui de volta. Aí, ó. Porque a luz tá meio escura. Porque aqui não tá escuro, gente. Aí, ó. Deu certo. Funcionou. Pode ser que ficou um pouco escuro? Pode. Mas olha só como a câmera tá escura aqui pra lançar. Mas, gente, ficou um aspecto bem esfumadinho. Achei fácil. Não tá molhado, tipo, melequento assim, sabe? Porque às vezes o corretivo pode não secar e ficar assim. Eu vou trocar a câmera pra vocês conseguirem ver na minha outra câmera. Pera aí. Ó, gente, com a minha outra câmera, dá bem melhor, né? A imagem ficou boa. Eu tava gravando com a G7X, porque é de vlog. Eu acho que fica mais informal. Eu gravo assim. E olha como essa câmera dá pra ver melhor a cor, ó. Eu gostei muito, 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 muito mesmo do resultado. Deixa eu passar a mão aqui pra ver se borra. Ó, gente, depois que seca, ele não tá borrando. E eu achei muito fácil de sumar. Acho que eu vou aderir. Quem aí já testou o corretivo pra preencher a sobrancelha? Comenta aqui embaixo. E às vezes tem uma sobrancelha muito loirinha. Dá pra misturar o corretivo e tentar chegar a um tom. Gostei. Aprovado. Vocês também gostaram dessa dica? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E agora vamos para a nossa terceira dica. Essa dica, eu tô gravando com a câmera que eu tava antes, que ela tem uma qualidade um pouco melhor. É misturar pó compacto com a base. Como assim? Ou até um pó solto que tenha cobertura, um pó mineral. Porque a base, ela fica com uma alta cobertura. Às vezes tem uma base fina e você quer que ela fique com uma alta cobertura, dá pra misturar. Eu nunca fiz. Eu já sabia dessa dica. Mas eu não sei se às vezes vai ficar muito pastosa, se a base vai marcar demais. Enfim, se vai pesar. Então vamos testar aqui com vocês. Eu não sei quem inventou. Porque essa dica, gente, é uma dica aí que já rola há um tempo, né? Assim, é uma dica assim, comum. Acho que até já deve ter gente que fez no YouTube. Mas eu nunca testei, então eu vou testar aqui com vocês. Eu vou pegar o pó banana da Brunata Vares, que é tipo o meu tom. E vou raspar. Raspei um pouco dele aqui, ó. Botei aqui na plaquinha. Aí eu vou vir com aquela base que a gente tava usando, tá? Ó, vou colocar ela aqui. Pra misturar tudo. Tá? Tipo a mesma quantidade de pó e de base. Senão vai ficar muito pó e pouca base. Aí vai ficar duro. Eu vou misturar tudo, ó. Mistura, 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 mistura. Eu acho melhor pegar pó mineral, porque o pó compacto, por mais que eu raspe, que vai dar mais cobertura o pó compacto, né? O que acontece é que ele fica os granuluzinhos, né? Ele fica bem fininho. Eu vi esses dias no Instagram, acho que da Mac Mac. Que eles lançaram o pó estúdio fixo solto, eu acho que é. E eles misturavam com a base, sabe? Pra conseguir uma base mais reboco. Era alguma base, alguma linha deles, eles fizeram esse truque. Lá no perfil. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa base, ó. Tá bem mais consistente. Vejam, ó. Como ela fica consistente. E agora eu vou colocar ela aqui, sem a mistura. Pra vocês conseguirem ver como ela é. É um pouco mais líquida, ó. Ela não tá se mexendo muito, mas... Deixa eu dar o zoom. É um pouco mais. Vou espalhar aqui, ó. Tá, agora eu vou espalhar esse lado aqui. Nossa, já dá pra ver que ficou mais denso. Vamos cobrir aqui o nariz. Ficou bem denso, gente. Ficou um reboco mesmo. Ó. Deixa eu espalhar aqui. Da mesma forma que eu tô espalhando a outra. Que daí vocês conseguem ver, ó. Como é que ela tá espalhando e tá mais molhada. Ela também fica mais úmida. Essa base é um pouco mais luminosa. Então ela fica um pouco mais úmida, sem pó. Deixa eu... Qual que é o dedo? Não posso errar os dedos. Só que eu achei mais difícil de espalhar, ó. Tá vendo? Tipo, a outra deslizou. Aqui ela fica trancando um pouco, ó. Espalhando com o dedo que eu consigo sentir o produto e ver melhor. Uhum. Ela ficou bem mais densa. Acho que dá pra ver, né? Mas não tô achando que, tipo, vai mudar muito a textura na questão dela ficar marcando no rosto nem nada. Ela só fica um pouco mais densa mesmo. Não sei se ficou com mais cobertura. Deixa eu espalhar aqui. É frilado. Não, mas ficou com mais cobertura, sim. Um pouco ficou. Ficou. Então, gente, deu certo essa dica. Eu não tô achando que ela ficou aquela... Porque o meu medo era misturar o pó e a base. Ficar aquela base, assim, ó, grossa que ficasse assim... Sabe quando tu molha uma sombra esfarela? Eu tava com essa impressão. Mas não, ó. Deu certo. Gostei. E quem aí já fez essa dica? Por mais que ela é antiga, eu resolvi compartilhar. Porque às vezes pode ter gente que não saiba. Sempre tem, né? Igual o último vídeo que tinha bastante dica comum. Mas tinha muita gente que não sabia da dica de tirar o dosador do corretivo. Quem ainda não viu o último vídeo de dicas, vai lá ver que vocês vão conseguir usar os produtos de vocês até o final. Mas, enfim. Gostei. Gostei de testar o pó com a base. Gostei de testar o pó antes da base. Acho que dá bem certo, sim. Pra quem tem pele oleosa, acredito mesmo que segure muito a oleosidade. Eu sei que às vezes vai ter gente que vai comentar aqui embaixo. Ah, mas eu deveria testar se a tua pele ia ficar oleosa. Gente, minha pele não ia ficar oleosa. Então eu testei e ver se o truque ia dar certo. Minha pele ia ficar normal, igual como tava. Porque a minha pele é normal a seca. Mas o truque dá certo. É isso que importa. Então testa aí pra ver se segura a sua oleosidade do seu rosto. E se você vai gostar. Não precisa ter medo de passar o pó e dar ruim. Mas, ó. Seu pó fino, tá? Essa fica a dica. E essa última. Mistura a mesma quantidade de base e de pó pra dar certo. Se misturar muito pó pode ser que aconteça aquilo que eu falei. De ficar muito espesso. Então, era essas as dicas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. De mais um vídeo de dicas e truques. Clica muito aí em vocês. Se você tem uma dica pra compartilhar comigo. Comenta aqui embaixo. Tô esperando as dicas de vocês. E é isso, gente. Um mega beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Vou terminar o vídeo lindo assim. E aí